Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, mano Tamo aqui na chaca do tio Toyama e, mano, bateu um bicho mesmo no meu zóio, mano Eu abri a viseira, bateu um bicho no meu zóio, ó Ó o zóiômetro E aí, japonês? Tiozão liberou mais uma vez Salve tio, é nóis, valeu E toda vez que vem aqui os caras gostam do gado, tudo comendo, alimentando, ó que da hora, mano Ó, ele tá brabo, hein? Calma Ó, rapaziada, o Pina hoje tá com nóis aqui, ó Ih, o Pina tá com nóis E as vacas, mano, tá toda ovoroçada por causa do Pina Porque o Pina é garanhão, cês tá ligado, né? Ó lá, Pina, tem as outras chegando lá, ó Rapaz, eu me fui dar uma volta com esse cara aí, rapaz Com quem? Com quem? Com o caôê ali, rapaz Ó, é forte você pra mim, ó, Pina? Sabe o negócio de montanha russa? Ela que se... Perde na barriga assim, rapaz Ó, vontade de arrancar tudo assim, ó Ele grudou nas minhas costas assim Chorando nas minhas costas que ele ia descer lá na frente Tem que quando ele descia lá no Santo Antônio Eu já ficava pra sorrir, vai devagar aí Vai devagar Eu ficava até pra sorrir com as motos da hora ali Pra dar uns braços lá Rapaz, até o fundo do barrigo da pega Esse negócio de correr, mano E a MT ali, cê não andou na garupa da MT ainda, né? Que pressão, hein? O que cê acha do testinho aí da MT versus a CB1000, hein? Vai dar bom, né? Será que vai dar bom? Ó, MT remapeada Remapeada, né? É, tem escapamento original Filtro original Pai, tá ligada a moto, mano? Bateria tá boa mesmo, hein? Bateria tá boa Tinha até ligada a moto já Tá esquentando o farol, né? Então, rapaziada, a moto tem remape A moto tá com 3,5 cavalos mais do que a original na roda Na roda, cavalo de roda, né, japonês? 73,5 na roda 73,5 na roda E a CB1000 ali, a gente tá com o escape Somente o escape GRS aí, ó Feito Pneu de arrancada É, pneu de arrancada Não conta vantagem, não, né? Olha aí o escapamento do trem, mano Que top, ó Então tá vindo diretão ali, ó Eliminamos o bujão, a marmita E... Tá aqui a CB1000 A CB1000 tem uma desvantagem Ela tem uma vantagem e desvantagem Ela tem a vantagem de cilindrada e a desvantagem em peso, né? Que a moto ali é... O que é esse, ó? O bicho feio, mano Ah, entrou um bicho que nozói, mano Entrou bonito O rapaziada, ó Eu já mostrei, já Olha o zói Não, não, só do rosto normal Só do rosto normal Nossa, o seu oio tá inchado, hein? Tá inchado? Eu sei, mano Parece que você tomei um murro na cara Não, parece um monstro Aí que comecei a coçar, piorou, mano Tá aí dentro, tá aí dentro Tá aí dentro? Vê se tá aí dentro Tá andando aí dentro Você é louco, filho Não tem bicho aqui dentro, não Então, rapaziada, ó Mas e aí? E aí? E como que é? Quem que vai ser os pilotos? E quem vai ser os... Tá tendo um pega de passarinho, olha lá Pega de quê? Pega de passarinho, olha lá Volou lá, olha lá Volou no passarinho É mesmo, é mesmo, olha lá Volou no 70 Volou no 70 Ô Ai Vixe, o bicho pegou no... Nos olhos, deu até tosse Tem que esperar Eu tô comendo Tem que ser o bagulho em cima Qual que é a fita, Pina? Qual que é a fita? Qual que é a fita? Ela tá brigando ali, Pina Ela tá brigando pra comer, mano Aí todo mundo come É, tem que ficar esperando A vez da outra É, ué Parece que é burra, né, Pina? Olha lá Parece que é burra, né, Pina? Ó Quem que vai ser os pilotos Das motos, mano? Neguinho, neguinho vai O bagulho aberto lá, ó O neguinho vai? O neguinho vai Senão eu vou ramelar ali Será? Tô treinando ainda, tô treinando Rapaz, tá treinando? Tô treinando Você sabe me pinar? Não Se sair ali e pina? Não, não O maior neguinho Rapaz Eu vou ter que sair segunda Aí não vai... Segunda? É E pra filmar lá com o celular? Quem vai ficar pra filmar com o celular lá? Quem vai filmar com o celular lá? Quem vai saber mil? Você vai que vai saber mil? Sabe me pinar? Se trepar, só não vira pra trás, pelo amor de Deus É, ó Você vai acelerar Então demorou Você vai rir Ah, um vai ter que filmar a câmera aqui Vou ficar na minha mesmo Aí, vamos pro que eu filma Hã? Você filma na câmera? Então eu vou dar uma pausada aqui Pros cara posicionar as motos E a gente já volta aí Já Vamos ver ali Quem é que vai sair melhor aqui nos É 200 metros daqui? Daqui ali? Dá uns 200 metros, né? Dá O problema é sair parar Se parar depois de vez, hein? É Só não posso sair cima da areia lá O cara já tá chorando, mano Só não posso sair cima da areia O cara tem 300 cilindrados a mais Tá chorando 400 quase, né? Não, 300 300 e alguma coisa Não, minha moto é 998 cilindrados Mano, o cara tá chorando já, mano Então Antes do pega os caras já falam Minha moto é tal coisa, hein? Se eu perder Minha moto é a impressão Não é ninguém que tá de coleira Olha lá Coleirando do que, ó? Só eu tenho isso aqui, ó Só eu A máscara da autogiro? Só eu, filho Só eu tenho isso aqui, ó A máscara da autogiro? Máscara da autogiro com o símbolo da autogiro Olha lá Achei que você era um cachorro Que tava de coleira Olha o cachorro, olha o cachorro ali Não faz muito alvoroço, senão o tio Toyama tá vindo Olha o cachorro ali, olha o cachorro O tio Toyama tá vindo ali É, o brabo da última vez Não, acho que o funcionário do tio Toyama vindo ali, mano Era, Kaki? Será que o funcionário do tio Toyama era, Kaki? Será? É É esse coisbaçado lá O tio Toyama aí não gosta que mostre ele, né? O negócio que faz barulho que alvoroça os gados Alvoroça todos os gados do tio Toyama aí O leite, né? O leite... É, depois não dá leite de manhã, mano O leite sai coalhado, mano Leite em pedra Olha isso, ó Aí no outro dia o leite dá ruim O boi tá nada, Pino? O boi tá nada? Aí as vacas não dão leite Vai ter que tirar leite do boi Então vamos se posicionar aqui Ah, Vicky Vamos se posicionar aqui O Pino tá empolgado com o boi ali O boi é tarado, Pino? Meu pai tem quase um milhão de cabeças de gado Então, porra O que você tá fazendo outra manhã? O que você tá trabalhando na autogiro, então? Ai, não conhece você não Ah, entendi A gente já volta com as motos posicionadas aqui, rapaziada Vou ficar aqui na frente? E aí, cachorro Vão lá comigo no final, lá? Lá, não vai lá no final, não vai filmar as motos passando, ó As motos tá posicionando Vou deixar aqui o Vinão gravando o grau pra nós aí, Vinão, que eu vou lá Vou ficar aqui na frente delas mesmo? Você vai ficar lá por trás, lá Ah, tá O celular tem estabilizador, vai passar devagar Tá confiante? Tá confiante, Cauê? Entendi Vou por trás aqui Não vai lá na frente, não é que tira o sutiã, tá ligado? Não, o ar é cara que tira o sutiã Ah, essa aqui é o sutiã lá? Ela quer abaixar o braço, galera Ela quer abaixar o braço, galera Tá ligado, vamos lá É o sutiã? Eu vou abrir a frente, não é? É o sutiã? É! Eu vou abrir a frente, não é? Tudo bem já, nós aferros, agirar a frente, e aí A MT saiu na frente, hein? Será que a gente vai dar a largada, cachorro? Bicho, a MT saiu empinando, mano! Mano! Mano, a MT ganhou, louco! Puta que pariu, a MT ganhou, mano! Olha o cachorro, olha o cachorro aí! Olha o barulho da CNV Rapaz, caralho! Tô andando junto aí, tá andando! E aí, o que que deu lá? Ganhei, ganhei! Vai de novo, vai de novo, vai de novo! Peraí, peraí, peraí! Vai de novo, vai de novo! E aí? Ganhei essa, agora vamos ver! O Cauê ramelou, rapaziada! Vai, mais um! A nega! Ah, miséria! Olha os cachorros de novo, ó! Olha o cachorro, olha o cachorro! Rapaz do céu, você tá doido, mano! Você tá doido, cachorro! Agora o Cauê ganhou, né? Um a um! Um a um! Mano, é muito perigoso, cachorro! Essa curvinha que é perigosa, cachorro! Porra, é melhor na saída! Tem que sair certinho na saída! Olha lá, cachorro! Olha os caras, cachorro! Cachorro! Você é doido, cachorro! O Neguinho quase saiu pra fora ali, cachorro! O Neguinho quase saiu pra fora ali, cachorro! E agora, e agora? Pô, sai andando então, meu! Mais uma? Mais uma! Agora ele não ramela! Só ramelando! Qual o Cauê ramela, mano? O pai toca, hein? Pai toca demais, né, mano? Não, hein? Ele sai roubando! Mas ele sai e tudo, né? Qual a mão da mão? Não sai e tudo, né? Olha o Neguinho, olha o Neguinho, olha o Neguinho! Olha! Olha que ele abaixar o braço, meu! Pô, o cara sai roubando toda hora! Mas você eu ganho dele ainda! Você tá ligeiro, você tem mais cilindrada, mano! Você tem mais cilindrada, mano! Você tem mais cilindrada, velho! Pô, sem roubar, meu! Não tô roubando! Só assim! Cada arrancado é assim! Não, mas não é roubando! Mas você tem 300 cilindradas a mais! Olha! O cara que rouba, ele queima lá em baixo! Olha! 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 Vamos abaixar o braço! Agora o Neguinho tomou, hein, rapaziada! A moto tá empinando, rapaziada! É, cachorro! A CB1000 ganhou duas! Então matou a nega! A CB1000 matou a nega! A CB1000 ganhou! Vamos voltar lá, cachorro! Vamos! Ah! Minha moto! Que miséria, mano! Tinha da hora demais, mano! Tinha da hora demais, mano! Tinha da praia, mano! Tinha da praia, mano! Ó! Chega aí! Chega aí! Mano, se deixar, eu fico fazendo isso daqui o dia inteiro, mano! O dia inteiro, velho! E aí? E aí? Que que deu lá? Hã? Que que deu lá? Deu duas Cauê e uma Neguinho! Não é, mas o Neguinho ele sai roubando e ele mostrou o Neguinho na segunda! Hã? Deu duas Cauê do Neguinho, mas é o seguinte! Ó! É que ele saiu empinado! Ele consegue mandar um e sem subir ele freia! Agora eu não sei empinar, eu tenho que sair mais devagar! Mas eu vou falar pra você! Não! Eu vou falar pra você! Eu vou falar pra você! Eu vou falar pra você, ó! Se pôr o escape ali, vai molhar pra você me vir, mano! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! É porque eu vou ligar aqui, mano! É porque eu vou ligar aqui! Ó! Ela tá gravando aqui, mano! É o Tito Yama pedindo... É o Tito Yama! Ô! Ô Tito Yama! A gente tá gravando aqui! Já a gente vai, Tito Yama! Eu sei que as vacas estão louroçadas! Nós já vai já, Tito Yama! Estamos finalizando o vídeo aqui! Tá saindo ao vivo aqui no vídeo, Tito Yama! Opina! Opina! Falou! Nós já vai já, Tito Yama! Ô! Rapaziada! Tô certo mesmo! Eu acho que por hoje tá bom! Por hoje tá bom! É só na... Eu prefiro! Eu quero ver... Você vai querer melhorar a sua moto, Nakaki? A primeira vez o Neguinho só ganhou mesmo porque ele consegue empinar e eu dei uma ramelada! É que o bagulho empina, né, mano? Se você mandar a mão mesmo, né? É que o Neguinho só empina, ele consegue tirar tudo que tem da moto! Agora eu não consigo, entendeu? Eu tenho que sair mais devagar! Pode ver que na largada que eu saio mais devagar! É que você vai ir muito longe, mano! É... Mas é... O problema é aquela curvinha ali, é um perigo, né, mano? Não, é suave! Não sente, não sente! É suave! Não sente! Ó, dá maior medo, mano, o bagulho! O bagulho vem! Milhão, mano! Milhão, né, mano? Parece que não vai parar! Parece que você tá empinando o bagulho, mano! Porque não tem como sair sem empinar, né? Não tem! O bagulho você tem... Empina! Fala o seguinte, ó! Hoje... Não dá! Não dá! Se você não soubesse empinar, você não ia conseguir! Não, não sai! Não sai, mano! Hoje... Não sei se você fosse alguém sem... Isso em segunda! Hoje a CB1000 levou! Hoje a CB1000 levou! Só que... A gente vai fazer o escape do japonês ali... Eu acho que o escape a moto vai liberar pra caramba, né? Vai! Escape e filtro, japonês! Escape e filtro! Escape e filtro! Aí morreu pra você, mano! Aí... Se eu perder... Aí vai ter que mexer na CB1000, mano! Porque... O bagulho é uma briga da... 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 Rapaziada aí! Mano, é uma briga, louco! O tio Toyama tá... Não pode liberar a chaga pra esses caras, não, hein, mano! Não pode liberar a chaga pra esses caras, não, hein! Rapaziada, mas é que foi briga, gente grande! E... Ó! A gente vai ficando por aqui! Hoje... Foi o vídeo de hoje! O vídeo de hoje! O vídeo de hoje! E o Zoy, ó! Olha o Zoy como que tá! Tá desinchando aqui! Tá desinchando? Hoje nós trouxemos o cachorro pra gravar um vídeo com nós! O cachorro tá de feras, né? Agora tá podendo sair! E aí, cachorro! Tá de feras, cachorro? Agora... A gata soltou a coleira do cachorro! O cachorro tá com nóis, né, Pina? Vixe, ela fica... O Pina fica com medo ali, mano! O Pirão tá em choque! Ele tá em choque! Ele tá em choque, né, Pina? Mano! Mano! Esse cara aqui, ó! Parece um brinquedo descendo no motor de cima daquela! É bem gigante mesmo! Mas vai dar um fundo pra ele... Apertar o cara... Esse cara é gay, ó! Esse cara é gay, ó! Esse cara é gay, ó! Eu achei que... Ele grudou tão forte em mim, que ele ficou longe do banco da moto! Ele ficou assim a monta, ó! Com mochilinha! Pina mochilinha! Pera, pira! Pera, pere, esse é a mochila! Eu achei que ia comprar no cara, assim, mas ia comprar... Acomplar! Acomplar! Acomplar? Pera aí, Pina! Pera aí, Pina! Pera aí, Pina! Pera aí, Pina! Ele queria pular da moto lá e movimenta! Pera aí, Pina! 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 Ó! Segurança no primeiro lugar! Pera aí, Pina! É isso aí, rapaziada! Ó! GRS, hoje, representou! Aí, Ganso! Seu escape, ó! Um hilé do boi! Mas agora vai fazer um... Ó! Já vai ajeitando o GRS! Vai ajeitando o GRS! Que a gente vai fazer lá aqui, ó! A gente vai fazer aqui, hein! A gente vai voltar a fazer mais um... Um tirateima aí! Mas eu acho que se pôr escapamento de filtro aqui... Acho que a Mil vai sentar no... Vai sentar no sabugo! Se tiver com o sabamento original aqui... Eu acho que perde! Perde! É que aí! A moto livrou muito quando tirou a marmita! Livrou muito! Você viu? Não é quem gato secou do boco e fim! Livrou muito aqui, ó! Essa moto ficou rápido! Era pra ninguém ter ganhado todas as vezes! Era! É que a moto ali não tem chão! Deixa o like! Se inscreve no canal! E no próximo vídeo... A gente vai trazer essa moto com escape e fazer mais um rachinho! Aí, se eu perder, aí eu tenho que mexer na minha! Beleza? Até o próximo vídeo! Entre vocês! Se inscreva no canal Se inscreva no canal